Terezinha! O senhor gosta de baba de moça? Tás brincando! Frei Paulino, o senhor me perdoe reverência, mas o senhor anda bem magrinho, hein? Sabe o que é? É que eu sou sozinho lá na paróquia, sabe? Então eu fico até de madrugada costurando as minhas meias. Ah, coitadinho! Ah, Frei Paulino, por que o senhor não falou? Olha, qualquer noite dessas eu vou ajudá-lo a costurar as meias. Tás brincando? Ei, Paulino, o senhor está com algum problema financeiro? Ah, sabe, um dia pão, outro dia não, não é? Ainda quarta-feira, imagina, fui assaltado. Não, não, as graças a Deus não foi nada, não, não. Eu entrei numa loja para comprar uns santinhos e aí, neste exato momento, entrou o ladrão. E a senhora, veja, eu distraídamente ali olhando assim, o desavergonhado veio por trás de mim e passou a mão na minha... na minha carteira e saiu correndo. E aí o senhor saiu correndo atrás dele? Que eu? Correndo atrás de homem. É, é. Mas brincando. Mas e ele fugiu com a sua carteira? É sim, fugiu, lógico, não é? O que eu ia fazer? Ele saiu correndo com a carteira, nisso vem o dono da loja e pergunta como é que era o ladrão. Então disse que era um japonês com 1,89m de altura, olhos verdes, cor parda, sabe? e com sotaque um pouco finlandês. Aí o dono da loja olhou para mim e disse, ó, meu bom pastor, por que é que o senhor não vai? Por que é que o senhor não vai até a delegacia dar queixa? Ah, o que é? Ah, o titio Albuquerque. Exato, titio Albuquerque. Exato, titio Albuquerque. Ah, gente mesmo. Oh, Frei Paulino, o senhor podia ter apanhado um táxi e ter pido aqui em casa, sabe? É, nós teríamos levado o senhor ali na décima sexta delegacia, ali na Barra da Tijuca, o nosso último delegado. Táxi, um dia pão, outro dia não. Mas pelo menos telefonasse. Eu pegava o meu carro e levava o senhor lá para a Barra da Tijuca. Táxi brincando. Mas e depois, Frei Paulino? Bom, e depois, eu sem dinheiro, logicamente, para pegar táxi, eu fui então até a Penha e entrei no distrito e falei com a secretária do delegado, por sinal, uma mulher esquisitíssima. Esquisitíssima como? Ela era velha ou moça? Ah, o que é isso? A senhora sabe que eu não olho para essas coisas, não é? Claro, mas não dava para dizer assim como ela era por baixo? Tás brincando. E depois, e depois? E depois, ela esquisitíssima como era, olhou para mim e veio, ficou assim cara a cara comigo, sabe? Em dado momento, então, ela me deu um tremendo... Um tremendo formulário para eu assinar, compreendeu? Aí vem o delegado e me faz a mesma pergunta do homem da loja. Então, eu disse que era um japonês de olhos verdes, 1,89m de altura, covarda e falando um pouco finlandês. Entendeu? Aí o delegado olhou para mim e disse, Senhora, meu bom pastor, por que que o senhor não vai... Já sei. Por que que o senhor não vai procurar uma central de polícia? Engraçado. Não foi isso que ele me disse. Bem, então, Orde, muito obrigado pelo chá. Eu espero não ter dado muito trabalho. Que isso, Frei Paulino? Exatamente. Aliás, esperamos o senhor no próximo domingo a mesma hora para o chá. Um dia pão, outro dia não. E quando o senhor vier, se nós não estivermos em casa, o senhor pode pedir o que quiser a Teresinha. Tás brincando?